Obrigada. Obrigada, Sérgio. Também foi um privilégio ter recebido o convite do Sérgio Má a propósito desta exposição, Matéria Luminal. Não é preciso mexer aqui, pois não. Ouve-se bem, ouve-se bem. Bem, eu vi uma vez e hoje fui repetir a visão, não vi tudo, hoje ainda venho voltar a ver o resto que me lembrava. Porque esta exposição, que é uma exposição coletiva com todas as atribulações, acasos, etc., de uma exposição coletiva, não quer dizer que tenha havido atribulação. A atribulação é o modo como eu vejo as exposições coletivas. que muitas vezes são conjuntos de curiosidades ou conjuntos de artistas unidos por isto ou por aquilo e nós temos algumas decepções passando de sala para sala. E devo dizer que nesta exposição quase não tem decepções. E isso é um motivo de alegria, porque é muito bom que haja exposições muito boas e com artistas tão bons e com peças tão surpreendentes. Algumas nunca tinha visto, nunca jamais. Outras tinha visto até de artistas que eu conheço bastante bem. Há obras que eu não conhecia, por exemplo, como é o caso da Luísa Correia Pereira. Mas o Sérgio Mago, quando me convidou, esclareceu-me que ele gostaria que eu não fizesse nenhuma visita guiada à exposição, por assim dizer, e que falasse de algum assunto que tivesse a ver com a exposição. E eu decidi escolher este título, A Lua, o Sol, as Estelas, o Fogo, e que é um título tirado de uma deixa de uma criança num filme de uma cineasta iraniana chamada Faro Faroq Saad, cujo nome é intitulado o filme A Casa é Negra. Eu vi esse filme em 2015 na Cinemateca, numa sessão organizada pelo Didi Oberman, e isso subordinado ao tema poesia e cinema. Este filme é um filme único. É o que se pode chamar, em termos de género, um documentário, mas é muito difícil ele adaptar-se às constrições do género, se bem que muitos sejam os risadores que fazem documentários que não se adaptam às constrições, entretanto, canonizadas do género. Mas ela, esta mulher, faz qualquer coisa de muito particular. Ela é, ao mesmo tempo, narradora, assim como o produtor, o produtor do filme também é narrador, e ela é poeta. Muitos dos textos que são ditos são poesias dela, e outros são tirados da Bíblia hebraica e do Corão. A Casa é Negra é o título de um filme cuja rodagem durou 12 dias numa colónia de Leproses, no norte do Irão, em 1962. E depois o filme estuou em 1963, creio eu. E nós estamos todo o tempo a ver pessoas desfiguradas até um ponto que se tornam superfícies. Há um caso de um homem que o rosto é uma superfície. Já não há nenhum acidente naquele rosto, nenhum acidente vivo. E outra coisa muito extraordinária é que as mulheres ainda olhavam os homens cara a cara, quer dizer, estavam diante deles e olhavam nos olhos. E lá há mulheres, homens, crianças e mesmo recém-nascidos nessa colónia. Nós vemos os médicos e os enfermeiros a fazerem os seus tratamentos e vemos os homens e as mulheres a falarem uns com os outros e vemos as crianças. E as crianças são como chamas naquele lugar. São uma espécie de guias, mensageiros que introduzem o jogo e às vezes introduzem coisas mais assustadoras. Há um certo momento que a cena passa-se naquilo que nós imaginamos que é uma sala de aula, mas nada está escrito, não há nenhuma descrição. Quer dizer, ela nem é documentarista autenticamente, nem entra no neorrealismo. Ela está, com a câmera dela sempre em movimentos muito lentos e em torno daquelas pessoas todas, a captar qualquer coisa sobre a qual ela fala nunca descrevendo e ao mesmo tempo faz parte daquilo do qual ela nunca poderá fazer parte. Há uma distanciação sempre que não tem nada de brestiana, justamente porque tem essa intimidade, que torna este filme um caso único. Então, quando chega esse momento da tal sala de aula, suponho que é uma sala de aula, eu não voltei a ver o filme, e suponho que é o professor que pergunta a uma criança devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe. E a criança responde não sei porque sou órfão. E depois a outra criança pergunta quais são as coisas mais belas do mundo. Ele diz a lua, o sol, as estrelas, o fogo. Portanto, eu estou a fazer uma citação dessa criança. e depois é essa mesma criança ou a outra, agora já não me lembro, esse professor pergunta e quais são as coisas mais feias do mundo? A boca, o nariz, os olhos. Nós ficamos com falta de ar. E depois, digamos, é o fogo, é por um lado a luz, o fogo, e por outro lado tudo aquilo que já não pode ser iluminado de maneira nenhuma. que é o... que é o... que é o... que é o... que são umas cinzas devastadoras. Mais do que cinzas. É uma... é uma degradação muito desfiguradora, desfigurar. Que uma criança acha que uma das... as três coisas mais feias façam parte do rosto humano é qualquer coisa que nos faz pensar também da mente. em relação àquela doença e em relação a outras formas de destruição do rosto que podem não ser aquela doença. E depois, quase no fim desse momento dentro dessa sala, um homem que realmente parece uma superfície, o rosto está reduzido a uma superfície. Agora, de repente, lembrei-me de uma das fotografias do Jorge Maldon que está lá, também é uma superfície. Não tinha pensado falar... Há duas coisas que eu vou falar desta exposição, Sérgio, eu não sei onde é que estás, que eu vejo muito mal que estás aí. Mas por... porque quero acabar de uma maneira feliz. Então, pensei a falar de uma coisa a propósito dos artistas que ali estão. E... o homem pergunta, o professor pergunta, porque temos de falar o pai e a mãe, escreve uma frase. Não é uma pergunta, pede, é um pedido. Escreve uma frase. E o homem leva muito, muito, muito tempo a escrever. E depois escreve A casa é negra. E foi aí que ela descobriu o título do filme A casa é negra. E depois eles encaminham-se, entram por umas portas e depois as portas fecham-se diante deles. Um bocadinho ao contrário do milagre de Milão. Então, agora, comecei pela justificação deste título que não fui eu que descobri. É uma dívida que eu tenho que pagar a essa criança da qual não sei o nome. e que fala do ponto de vista que eu chamaria, eu aprendi isto, quer dizer, uma pessoa aprende isto com muita gente, mas neste caso particular eu aprendi com o Aurolo de Campos. O Aurolo de Campos num livro que se chama Máquina do Mundo Repensada, fala nas três primeiras partes de Camões, de Dante e de Drummond de Andrade. e chama a este conjunto o ciclo ptulmaico que eu achei maravilhoso. Pois ele encarrega-se do espaço encurvado, do bing-bang, ele encarrega-se dessa parte da física contemporânea, mas a primeira parte é dedicada ao ciclo ptulmaico. Mas, na verdade, o ciclo ptulmaico, de respeito a todos nós, nós não saímos do ciclo ptulmaico. Eu aprendi, como todos vós, que há um movimento aparente do Sol, mas nunca ninguém, quando está a olhar para os pontos possíveis do movimento do Sol, se é possível olhar, às vezes não é possível, mas olhamos um pouco deslocadamente, não pensamos em movimento aparente. Só se fazemos um ato de imaginação já muito bem condimentado com muitos conceitos e sabemos que se trata de um ponto de vista terrestre. Mas como é que alguém que vive na Terra pode não ter um ponto de vista terrestre? Não é possível. Nos jornais vêm e nós não nos manchamos à gargalhada, a que horas nasce o Sol, não é? E a que horas se põe o Sol e a Lua a mesma coisa. Quer dizer que o ponto de vista terrestre é para sempre, será para sempre, as nossas sensações e as nossas percepções serão para sempre pretensa do ciclo ptulmaico. não há Big Bang, não há espaço curvo, não há teoria da relatividade, não há nada disso. Mesmo que tudo isso possa existir, não diz respeito ao ponto de vista terrestre, porque todas essas concepções são extraordinários atos de saída para fora da Terra. Desde muito cedo que os homens desejaram sair para fora da Terra. Imaginaram como sair para fora da Terra. Mas imaginar sair para fora da Terra não toca, não afeta a nossa percepção. Isso é que é extraordinário. Eu acho que é mesmo extraordinário. Portanto, nós pertencemos todos ao ciclo ptulmaico e por isso é que podemos falar de Lua, de Sol e distinguindo o Sol das estrelas, coisa que de um ponto de vista astronómico é absurdo, mas do ponto de vista do dia-a-dia o Sol e as estrelas não pertencem à astronomia contemporânea ou moderna, porque não é preciso ter contemporânea. Finais da Idade Média e do Renascimento já. Por aí adiante. Mas, quando nós pensamos no Sol e nas estrelas, pensamos em duas coisas opostas, o dia e a noite. E o Sol não ilumina o dia. O Sol faz o dia. É produtor de dia. E as estrelas são os luseiros da noite. são o nosso acesso à noite e à orientação na noite. A lua é também da noite, mesmo que nós possamos vê-la de dia. Quando vemos a lua de dia, há uma coisa qualquer de lua envergonhada. Parece que não está bem naquela altura do dia. Ele já nasceu ou então está-se a pôr. E é estranho ver luz do dia com lua, porque opomos muito espontaneamente a lua ao Sol. E a lua pertence sempre à noite e não ao dia. Portanto, no dia ela não tem qualquer relevância, na verdade. Mas de noite ela torna a Terra uma espécie de dia. A oposição entre Sol e a lua nas mitologias é muito forte porque justamente não as estrelas que não provocam o dia de noite, mas a lua provoca o dia de noite. Portanto, é uma opositora do Sol. E por isso é que a questão do eclipse é tão importante, porque é uma relação de oposição através da Terra sempre, da presença da Terra. e do lugar da Terra. Bem, o ponto de vista ptolomaico é o nosso. Portanto, nós não vemos nem sentimos o que vemos a partir da física moderna e contemporânea. As nossas percepções e as nossas sensações são acontecimentos do nosso corpo que existe na Terra sob, como diria o Eclesiastes ou o Kohelet, sob o Sol. e sob o Sol, diz Eclesiastes, como sabem, o Kohelet a todo momento diz que não há nada de novo sob o Sol. Aliás, dizer sob o Sol é a mesma coisa que dizer Terra. O Sol não pertence à Terra. Isso é muito forte. O Sol é visto da Terra, não pertence à Terra, ilumina a Terra, produz o dia, faz o dia. como o Céu não pertence à Terra. Portanto, nas mitologias também se inventaram sempre maneiras muito imaginativas, muito engenhosas e muito profundas de descrever a separação da Terra em relação ao Céu. A separação brutal, como no caso dos gregos, eles contam isso muito bem. Mas no Kohelet, a todo momento aqueles que vivem na Terra são os que vivem sob o Sol, sob o Sol, sob o Sol, e há duas ocorrências ou três, que é sob o Céu, e tudo é, segundo a Vulgata latina, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, vaidade das vaidades, mas as traduções do século XX, que não, sobretudo feitas por não cristãos, sobretudo feitas por judeus, ou pelo menos por cristãos que não seguem a interpretação barroca da vaidade das vaidades, como uma espécie de maldição caída sobre a vida do ser humano, tendem a traduzir a palavra Hevel por sopro, por névoa nada, por fome de vento, não é menos hostil, mas deixa-nos mais livres, fome de vento deixa-nos mais livres do que vaidade ou vaidade das vaidades. Também névoa e névoa, névoa, às vezes é sopro do vento, às vezes é névoa de nada, fome de vento. Bem, mas há um momento em que Kohelet diz isto, no capítulo 11, que é o penúltimo, sétimo versículo, e que doçura a luz, e como é bom para os olhos ver o sol. e aqui não acrescenta, como em todos os casos ele acrescenta logo e imediatamente ou um bocadinho mais adiante, isto também é fome de vento, não é? Há uma espécie de bem inalienável que ninguém nos poderá roubar, nós que morremos, mas ninguém nos poderá roubar, que é a doçura da luz do sol. Em relação ao sol, depois passamos às estrelas, a lua depois vai entrar em relação com o sol por causa dos eclipses, um bocadinho mais tarde, mas eu trouxe um poema, não se fazem muitos versos ao sol, mas há um poema do Baudelaire ao sol que é absolutamente extraordinário, nos tablots parisianos, quando a parte das flores do mal é o segundo poema Le Soleil e neste poema Le Soleil é descrito a partir do ponto de vista do poeta, quer dizer, não o ponto de vista terrestre de um habitante da terra, mas do ponto de vista do que é ser poeta e se não se importam eu vou ler em francês, mesmo que não percebam não faz mal. Agora o Francisco não seja muito exigente para mim. Isto é muito bonito quando o sol cruel fere com golpes dobrados, redobrados. É muito forte que ele compare o movimento dos ferimentos cruéis do sol porque são ferimentos cruéis porque ele deixa tudo a nu. Ele ilumina como no fim vai dizer os grandes palácios e os hospitais. Ele está em todo lugar o sol e ele vai-se exercitar na sua esgrima porque ele compara constantemente o ato poético a um ato de um esgrimista. A ideia de que o sol como ele ele arrisca-se a cair na calçada nas palavras que vai imaginando está Fleuron ele está como um cão a cheirar em todos os cantos os acasos da rima e muitas vezes vai contra versos ali mesmo na rua há muito tempo sonhados. E o sol é desta estirpe se perde no ricier en mi de clorose é muito muito bonita esta segunda estrofe porque o sol é inimigo de todo o mal no sentido do nosso corpo é inimigo da doença é inimigo da tristeza é como uma benção uma 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 cura se perde no ricier o pai que alimenta é inimigo de clorose é e veio dão leixão lhe ver como lhe rose lhe ver que não são os versos mas são os vermes é das felicidades que cada língua tem os franceses têm essa versos e vermes e também convém ao Francisco que tropa para casa isto é lindo porque porque este preenche os cérebros dos humanos dos animais e as colmeias de mel é como se os cérebros também ficassem cheios de mel se é Luíque rajeunil é porteur de bequia os que andam com muletas ficam mais novos e lê rongué é ducomo de jeanfi eu gosto muito desta expressão jeanfi por exemplo quando fala das vieilles das velhas ele fala há um momento em que fala de jeanfi o coração não é o cérebro que é imortal é o coração digamos que há uma o cérebro precisa do sol o coração é parente do sol esta é a ideia e também Benjamin tem esta ideia e também Wittgenstein também tem esta ideia já passámos o campo agora é a cidade porque o Baudelaire era um homem da cidade ele tinha nervos de ver ribeiros a correr ficava nervadíssimo ele gostava era de canais e de canos nada de nada de coisas a correr sozinhas nem pensar e portanto ele quando vai para a cidade é aí é que ele se sente bem portanto é muito maravilhoso quando descobrimos um vestígio qualquer de amor dele pela natureza porque ele tem uma desconfiança ele na natureza só vê a morte herança barroca muito forte ele é noblil só deixou-lhe privil as coisas mais vis ficam enubrecidas com a sua cor este é lindo e faz a sua entrada como um rei sem ruído como os reis devem fazer e sem criados de onde tu lhe optou e de onde tu lhe palé isto era a terceira e última portanto isto é é o sol para mim é o sol este poema porque tem essas maravilhosas cores e matérias tem o mel tem a oposição entre o coração e o cérebro mas o cérebro também fica cheio de mel tem a ideia do crescimento tem a ideia da vilização enubrecida portanto há uma nobreza no sol que é impossível negar e introduz-se em todos em lugares como rei quer seja nos lugares da dor quer seja nos lugares do luxo e o Baudelaire não está estabelecendo nenhuma hierarquia porque o sol não estabelece nenhuma hierarquia passando às estrelas vou falar duas vezes do Dante eu vou voltar à lua e ao sol mas agora por causa do eclipse mas agora às estrelas é por causa da divina comédia que termina em todas as suas partes inferno purgatório e paraíso com a palavra estrelas e o paraíso é o em todo em todo em todo poema em toda a poesia de Dante aparece muito facilmente a palavra luz ou variações dela mas aqui no paraíso reina a luz reina a luz sem sombras diferentemente do que acontece no inferno onde não há luz e só há sombras e do purgatório onde há luz e sombras o purgatório é muito parecido com a terra é onde há sol onde há sombras onde há poesia música pintura dança então eu vou ler o final do canto 24 do inferno em português na tradução do Vasco Graça Moura nesse caminho pouco luminoso entrámos por voltar ao claro mundo e sem cuidar de ter algum repouso subimos antes ele e eu segundo isto é muito bonito Dante faz a sua viagem com um guia que é Virgílio que é um homem morto além de ser um homem morto ele não pode ir para o paraíso acompanha os outros poetas antigos no limbo que é um lugar do inferno mais suportável é só triste não há suplício há só tristeza ouvem-se alguns ais mas não há gritos não há urros não há sons violentos mas ele escolheu porque era para guia porque é o poeta que ele mais ama aliás Dante é o único vivo neste poema não há nenhum personagem inventado são todos verdadeiros quer sejam figuras da poesia quer sejam os próprios poetas Eneias é tão verdadeiro como Virgílio não há nenhuma distinção ontológica entre uma figura poética e o seu autor nenhuma mas não há nenhuma personagem inventada só há uma história inventada que é uma viagem de Ulisses mas eu não vou contar senão passo vou só contar as histórias e depois não quero eu quero chegar até o fim mas é uma parece que Seneca também já tinha falado dessa viagem imaginária a última viagem na qual o próprio o próprio Ulisses vai ter uma montanha que talvez seja o Purgatório e o barco e os companheiros e ele morrem e essa não conta a história mas só digo isto porque é muito importante porque para Dante Dante sabe que o seu gesto é excessivo a sua invenção poética de atravessar o inferno o Purgatório e chegar ao paraíso poder chegar ao paraíso e poder passar pela frente dos nossos olhos todos os mortos que ele conheceu por ler ou por ter convivido e todos os vivos que ele conheceu alguns já mortos e todos os vivos que ainda estão vivos é um excesso sem fim e eu acho que esta viagem do Ulisses é uma espécie de exorcismo em relação à sua própria viagem absolutamente desmedida mas agora continuando a ler portanto o mestre vai à frente a que ele chama pai guia poeta nobre tem Ulisses sempre à frente ele antes ele e eu segundo tanto que eu vi enfim as coisas belas que tem o céu por um buraco ao fundo e saímos voltando a ver as estrelas em italiano também é muito claro é mais bonito e quindi o chamo a rivedere l'estelle agora capítulo 33 do Purgatório eu regressei assim da Santa Onda ele inventou um rio que não existia entre os gregos de resto ele segue toda digamos toda a geografia mítica de gregos e romanos quanto a rios planícies montanhas etc mas este rio é Noé ele inventou porque é o rio que purifica é um rio para ficar mesmo lavadinho de todo e é a Santa Onda refeito como plantas novas pelas renovadas visões de nova fronda puro e disposto a me levar as estrelas puro é disposto a salire a ristelle agora o final do paraíso foi alta a fantasia muitas vezes chama Dante a fantasia alta a fantasia é uma disposição criativa ao mesmo tempo destruidora e disposta a encaminhar para uma forma e na fantasia chove há um outro verso de Dante em que ele diz chovia na alta fantasia é um lugar onde chove a fantasia chovem bocados restos pedacinhos pedacinhos disto e daquilo e trata-se de aguentar com essa chuva e depois compor coágulos fazer uma espécie de laços para reunir alguns desses restos alta fantasia aqui tolhida no céu tudo é tolhido primeiro no inferno e no purgatório são os pés de Dante que fazem a medida não há nada que não seja medido pelos pés dele nada no inferno falta-se de cair desmaia tropeça terremia o chão como há pouco o poeta portanto tropeça e aí as outras sombras as sombras porque ele não é uma sombra estou a antecipar um bocadinho porque eu queria falar mais tarde mas não faz mal porque depois falo mais completamente é tudo sombras vamos ver que sombras são estas quer no inferno quer no paraíso quer no purgatório perdão no paraíso são tudo chamas shots luzes com gradações diferentes conforme o céu que se ocupa começa-se com o céu da lua e acaba-se com o impírio que é o céu da luminosidade total ele fica encadeado muitas vezes e cega portanto o paraíso não é para corpos humanos porque cegam e não podem andar a Beatriz que vai ser a guia dele Beatriz que está no paraíso aquela menina que ele conheceu quando tinha 8 anos e que morreu quando ela tinha 18 e ele ao 17 ele tinha 18 e claro nunca mais a viu e toda a poesia dele é para voltar a vê-lo e ele vai vê-la vai vê-la no paraíso e ela está lá e é a guia mas é uma guia muito severa muito severa porque Dante sofria muito do pecado da luxúria portanto estava sempre apaixonado e tinha muitas namoradas e ela admoesta-o muito rigorosamente como se fosse mãe dele e ele fica envergonhado com uma criança e descreve isso de maneira maravilhosa na entrada do paraíso e ela é muito severa sempre mas ao mesmo tempo é de uma beleza intacta e ela é que o leva pelos ares fora pelos vários céus portanto ele perde o fogo constantemente e cega várias vezes e aqui ele está a falar na alta fantasia aqui foi tolhida é mais do que a cegueira é que a fantasia não chove já ele aliás muitas vezes diz eu já não posso falar mais leitor ele dirige-se muitas vezes ao leitor e diz leitor agora agora acabou não já não te posso ajudar portanto ele depois é como se estivesse a ser um receptáculo puro daquela coisa invivível por um humano a alta fantasia então foi aqui tolhida mas ânsias e vontade eu a movê-las ele é um homem cheio de desejos a palavra que mais se diz em toda em toda esta obra e em toda a poesia é dizio desejo centenas de milhares de vezes esta palavra e nos outros poemas também luz também como eu vos disse e o sorriso e o sorriso que ilumina o rosto da 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 mediatriz também mas dizio é constante constante mesmo mas ânsias e vontade era a movê-las já com roda por igual movida mas agora ele move tenta mover a alta fantasia mas há uma coisa mais forte que é o que move tudo que é o amor o amor move tudo o amor que move o sol e as mais estrelas isso também acontece o motor imóvel de da da metafísica de Aristóteles aquele motor que move tudo mas não se move há uma espécie de desejo de tudo o que existe de se mover à volta desse que não se move e é o amor aqui é o amor em ele conhecia muito bem Aristóteles era um leitor era o seu filósofo preferido aliás é o amor que move o sol e as mais estrelas l'amor que move o sol é l'altre estrelas portanto em todos os finais as estrelas estão presentes eu ainda queria falar de estrelas a propósito de Walter Benjamin numa carta a um amigo ele é muito novinho ainda é uma carta se eu não estou enganada de 1916 ele fala da noite da nossa noite e diz que as obras de arte não os ajudam se nós estivermos em apertos nenhuma obra de arte nos vai ajudar só se alguém se puser a nosso lado e nos confortar ou dizer ou disser não tenhas medo agora ou qualquer coisa assim e ele acha que isso é equivalente ao sol essa ajuda é uma ajuda do dia é o dia da história como ele diz a noite a noite dura sempre mas é na noite que aparecem as obras as obras de arte as obras de arte são coisas da noite e as estrelas são as obras de arte isto é as obras de arte são como uma espécie de guias na nossa noite é está bem visto para ter o mínimo não é? isto significa que as obras de arte não têm valor salvífico não podem não pode ser não pode ser atribuído uma transcendência religiosa ou coisa parecida não não as obras de arte são coisas da terra que nascem do caos e não do nada e iluminam a nossa noite não salvam a nossa noite iluminam a nossa noite só é salva se alguém nos acompanhar pelo dia o dia da história como ele diz e agora queria falar do fogo e a seguir para fazer o roteiro para não me esquecer do que queria dizer depois do fogo queria falar dos eclipses do sol e da lua e das sombras eu escolhi o Herberto Helder para vos falar do fogo quase é quase uma escolha inocente ou ingénua não é inocente é um pouco ingénua não eu prefiro que seja inocente não é ingénua é inocente eu não gosto da ingenuidade gosto da inocência uma pessoa pode ser inocente sabendo uma coisa porque esqueceu ou de repente lembrou-se dela sem saber que a sabia então é inocente mas não é ingénuo ingénuo está atrás do saber isto está à frente do saber é essa a diferença por muito maravilhoso que seja a ingenuidade eu não estou do lado da ingenuidade como é óbvio então é do porque é que é uma coisa ingénua é inocente é do claro da faca não corta o fogo eu vou ler alguns poemas na página 132 poema que desconhece de 132 isto chama-se súmula inédita e como sabem aparecia-se a certa altura aliás muito cedo mas com intensidade a partir de certa altura o Herbert Welder começou a reescrever os seus poemas integrando-os noutros livros que também tinham outros poemas mas ele aqui deu um nome à operação uma coisa é a súmula outra coisa é o conjunto de inéditos inédita portanto inédita é o momento em que ele começa a falar da faca não corta o fogo mas antes ele já fala de imensas coisas que têm a ver com a faca não corta o fogo mas que são restos coagulados de outros livros anteriores e na página 132 é o caso é súmula e não inédita poema que desconheço o antigo o novíssimo o que devora a mão que o escreve no papel fica apenas sal de ouro é porque associou eu que associou não sou eu é desde sempre se associou o sol ao ouro oiro do dia é o nome de uma editora muito bonita com um nome muito bonito de uma editora do Porto que eu sempre gostei dessa editora e do título dela oiro do dia é o sol podia-se chamar sol mas chama-se oiro do dia é o mel é o mel da colmeia é o ouro do sabão amarelo é isso tudo o ouro o sal do ouro é o pó o ouro como pó agora da página 146 tudo o que me devora se apaga estão a ver uma variação e o brilho daquilo que me devora o segredo é a coisa mais brilhada a experiência do brilho ainda não tínhamos falado dela explicitamente bem que nos versos de Dante eles estão presentes está presente o brilho claro mas agora está falado em vez de estar só presente está explícito e nestas variações em que ele é devorado pelo poema ou melhor o poema devora a mão portanto a mão dele é devorada pelo poema e no papel fica sal do ouro é muito bonito que fique sal do ouro e não fique máscara mortuária que era o que Benjamin achava que ficava máscara mortuária é o que fica sobretudo num poema é mais difícil numa pintura ou numa escultura mas é possível ou numa fotografia mas num poema é mais fácil porque é mais fácil de controlar a variação o apagar é mais fácil é mais comparável era máscara mortuária a obra é uma máscara mortuária ou da intenção ou da intuição eu acho que o Herbert Péuder vai mais longe se bem que a máscara mortuária seja muito bom a ideia seja muito boa significa que não há nenhuma obra acabada se não enquanto máscara mortuária e portanto aquela insatisfação aquela coisa sabril doentia que os artistas têm enquanto não estão a fazer a próxima obra é porque aquela que eles acabaram de fazer é mesmo a máscara mortuária eu acho que eu percebo essa ideia do Benjamin muito bem mas também percebo muito bem ficar sal ficar um pozinho sal d'ouro que depois se calhar vai temperar o próximo poema não se sabe temperou aqui neste caso o segredo é a coisa mais brilhada como o Goethe diz a natureza e a obra da arte são segredos manifestos quer dizer nós estamos a ver um segredo mas os segredos não se explicam nem se decifram comunicam-se eu comunico um segredo quer dizer a outra pessoa fica exatamente a saber o que eu sei que é nada comunicar o segredo lembro-me sempre daquela história do príncipe de orelhas de burro o príncipe que nasceu com umas orelhas de burro e o seu criado já não aguentava saber que o menino tinha orelhas de burro e foi para uma cova dizer o príncipe tem orelhas de burro o príncipe tem orelhas de burro o príncipe e aquilo ecoou isso é um segredo ele não está a explicar nada ele está a ser um eco de uma emoção da visão não é? isso é um segredo os segredos quando nós dizemos a uma pessoa vou-te contar um segredo é o mesmo género geralmente quando nós pedimos a uma pessoa vou-te contar-se um segredo e não contes só contamos a pessoas que sabem que vão contar o segredo geralmente acontece assim ou então somos muito ingênuos porque se alguém nos diz vou-te contar um segredo que não pode ser contado é impossível porque o segredo pediu desde o início para ser contado portanto se a outra pessoa não conta é porque pertence à comunidade íntima daquele outro e guarda aquilo não como um segredo mas como um o segredo de um túmulo não é? é diferente do segredo brilhado então outro poema página 114 se eu não estou enganada da labareda cortada na testa agora o fogo não se corta e depois devora a minha língua lirismo antropofágico a poesia é um batismo atónito tem a ver com a experiência com o fogo e com esta espécie de ditado popular da faca não corta o fogo depois o que eu queria ler mais sobretudo é mais para o fim 162 163 rebenta-lhes já não na súmula mas nos inédita rebenta-lhes a flor na fervura imagens que lhe vê com o fogo que de perfume que de lume até ao fundo da boca legumes sal azeite especiarias ervas para chamar como quem toca na cabeça e se inclina entre cru e cozido atingir a unidade que alguém atinge com o seu nome ó quantas vozes vozes luz nas vozes cantando e se me senta à mesa e como e crio o ritmo ele pôs um centro circunflexo no primeiro ó de como a razão do ritmo os objetos arcaicos entre os dedos e labaredas e dedos e tão luvíssimo e erguuto o canto ligado a ferver de música ignota e obra de comê-la sopa superlativa depois este aqui não tenho a certeza se é de 150 ou é 150 ou 154 ou 155 porque eu pus as três e depois não pus qual era este porque apaguei outros e agora é um momento em que aquele excesso que tinha sempre a ver com os efeitos do fogo e da arte poética misturada aqui aparece como uma espécie de rombo uma espécie de não é bem frustração mas é uma espécie de incisão furiosa do poeta sobre o poema e sobre si próprio já nada me amedronta é quando então na voragem da infância a pera levanta fogo como o barco a mão levanta fogo troca-se o fogo entre a mão e a pera já não me importa não me exalta a montagem do estilo pera sobre pera mas espero que fico madura não me ergo não toco não sopro não empurro a luz tanto se me dá que estremeça na bolsa de ar que a maturidade estremeça não como não tenho medo há de formar-se atingir uma proximidade última para ficar poder tanto podre ficar podre tanto se me dá já não me amedronta porque estou perto porque não a comorei nunca porque morro que porque morro que é uma canção um verso de uma canção do Camões há no mundo há poucos fenómenos de fogo 168 há há pouco mas que eu não queria criar uma língua dentro da própria língua eu sim queria o tempo doendo a mente doendo doendo a mão doendo o modo esplendor do verbo dentro fundo lento essa língua errada superada atenta mas agora já nada me embeda é o poeta a aproximar-se da experiência do moribundo como vai aparecer na morte sem mestre já nada me embeda já não sinto nos dedos a pulsação da caneta que é sempre uma esferográfica bique a idade tornou-me louco mas não muito louco ele avisa não, não muito louco é só um bocadinho na verdade se for muito louco não escreve e ele quer escrever mesmo que já nada me embede ele continua a escrever e depois a faca não corta o fogo página 176 não me corta o sangue escrito não corta a água e quem não queria uma língua dentro da própria língua eu sim queria é que sim que eu amava como Bárbara Maravilha porque no mundo há pouco fogo estão a ver e volta a cortar e a água cortada é pouca que língua que húmida muda miúda relativa absoluta e que pouca incrível muita e lá a poesia se é quando o quotidiano devia extraordinar e que música que despropósito que língua língua é de Maurice Lefebvre e como rebenta com a boca cria-a toda no mundo no mundo há poucos fenómenos de fogo 177 ara há pouco errada superada atenta mas agora já nada me embeda agora não tenho nada de fronte não sinto o ritmo estou separada inexpugnável incógnito pouco ninguém me toca não toco este é o fogo do Herberto Helder que é um fogo que mistura um ditado um ditado não uma máxima do Goethe que é arrepiante a criança teme o fogo o velho tem medo de se chamuscar portanto no primeiro caso é o fogo como força alimentar como os gregos conceberam e outros não gregos mas os gregos pensaram mesmo em quatro elementos na terra no ar na água e no fogo uma força alimentar a criança teme a força alimentar atrai é um temor e tremor é traída e teme mas o velho o velho que está perto de morrer já só tem medo que os seus dedos fiquem chambuscados ele já perdeu a noção do elemento e no caso do Herberto Helder há como que uma oscilação entre ele ainda sem me bedar com o fogo e já nada me bedar e os fenómenos de fogo são poucos e o ar é pouco já está com falta de ar já a combustão é difícil e o poema está cada vez mais extraordinário mas cada vez mais a viver deste pouco desta míngua deste desastre que é a velhice agora iria passar para as sombras ah não queria passar para o eclipse onde é que está eu sou uma leitora constante desde há muitos anos de um filósofo mal mal conhecido e que não é considerado sequer citável que é o Alain que é um pseudónimo e que foi muito conhecido por ser mestre ele sempre foi professor de liceu nunca deixou de ser professor de liceu e foi mestre de uma pensadora de origem judaica que se converteu ao judaísmo apesar de nunca se ter batizado que é Simone Veil não é há duas Simone Veil em França a outra também é muito respeitável mas a outra foi deputada e etc e esta foi uma pensadora extraordinária uma grande conhecedora do pensamento antigo e uma conhecedora da vida moderna escreveu muito sobre a situação dos operários ela mesma foi operária e há muitos livros de ela traduzidos em português de Pesão da Rê-la-Grace La Source Grec que é sobre o poema da morte que é a Elíada etc isso para situar o Alain os discípulos de Alain entre os quais alguns cientistas franceses famosos o Canguillam por exemplo depois organizaram uma série de volumes dele que tem títulos daqueles que hoje em dia não se usam nada que é Sur le Bonheur a Propos de la Nature coisas assim compreendem e este chama-se Propos sur la Nature que ainda é muito melhor não é a Propos é Propos eu tinha dito mal é muito melhor se Propos sur la Nature ele é um homem de um saber poético e científico e eu não entro a poesia não entra em litígio a consciência é absolutamente extraordinária eu vou ler o texto dele porque não posso deixar de ler integralmente porque ele está a falar de uma coisa que eu não sei quer dizer sei um bocadinho só que é de eclipses e porque é que eu fui ler este texto porque eu escrevi sobre o eclipse do Antonioni e o Antonioni quando estava a preparar o eclipse aproveitou todos os eclipses que podia claro todos os que nos anos preparatórios do filme ele assistiu e ficou muito impressionado com os eclipses e ficou muito impressionado com o que se sabia sobre o sol é mesmo um texto fare un film fare un film fare un film acho eu per me è vivere fare un film per me è vivere qualquer coisa assim do Antonioni ele diz uma coisa impressionante sobre o sol diz que o sol nos deve odiar porque nós sabemos demais sobre ele portanto não há nenhuma relação de intimidade sobre o sol além do mais coisa talvez que o Antonioni ainda não soubesse nós agora temos medo do sol nunca houve medo do sol o sol era um bem e agora tornou-se um mal não se pode apanhar sol a certas horas e mesmo a todas as horas já há um índice de maldade no sol para nós mas ele achava que isto não é nenhum atropormofismo barato ele dizer que o sol nos odeia é perceber que o teor do nosso saber sobre aquilo que nós sobre o objeto do nosso saber é destruidor da relação com esse objeto portanto o nosso saber é destruidor da relação com o objeto do nosso saber o nosso saber é excessivo sabe-se mesmo muito e sempre mais o crescimento do saber científico é mesmo exponencial ele sabe muito o além e agora vamos a ele tivemos para este eclipse uma noite siciliana a lua é um texto muito bonito a lua tinha a impressão não é que já estou depois do tempo se quiserem conversar eu posso falar sobre as sombras em conversa é como quiserem tivemos para este eclipse uma noite siciliana isso foi traduzido por mim o que eu gosto muito de traduzir a lua elevou-se nos caminhos do sol de maio reconheci as sombras dessa bela primavera já temos sombras claro nos eclipses é só problemas de sombras e de luz mas já não era a lua de um roxinol nem havia as sombras alongadas era já a alta lua de inverno ocasião de pensar este caminho oblíquo que a lua e o sol seguem no céu e pôr-se que a lua cheia está no ponto oposto do sol em lateral que ela esteja baixa quando o sol brilha até ao cume do céu e alta pelo contrário quando o sol de inverno se arrasta pelo horizonte maridional entretanto pelo efeito um pouco da bruma talvez a entrada na penumbra mal se conseguia adivinhar pelas sombras menos marcadas sobre a erva era como um primeiro véu sobre a noite terrestre a lua quando eu voltei a vê-la tinha saltado por cima dos carvalhos mais pequena de aparência mais fortemente desenhada como uma pérola sobre um veludo também lembro algumas coisas que estão ali na exposição imagem de caçadora inviolável Diana como sabem o nome que os romanos davam à lua e à deusa da lua mas a sombra do céu parecia manchá-la num ponto sobre um bordo oriental em direção à parte de cima eu esperava a sombra em baixo como um gato espera a chuva o eclipse mais penumbroso que uma vez vi tinha começado assim já não era mau termos enganado logo nisso o espírito que regressa dos seus sonhos é levado para fora dos seus sonhos e fica desperto realmente ele acha que a astronomia é uma disciplina que salva os seres humanos de se embrinhar na sua na sua vidinha mais ou menos é isso que ele diz a astronomia é uma é uma catarse ele lamento àqueles que nunca se enganam foi preciso refletir nisto que como o sol nesta citação não está ainda no ponto mais baixo a lua cheia também não está no ponto mais alto o seu movimento em relação a leste é portanto amontante e é por esse movimento que ela entra na sombra tudo se encontra explicado tudo se acha explicado pela sombra eu percebi a posição do sol é maravilhoso porque tudo se acha explicado pelo eclipse por esse acontecimento extraordinário e comum pela sombra eu percebi a posição do sol essa sombra arredondada bem desenhada tão negra como a noite projetava sobre a lua o contorno da terra talvez áfrica ou o oceano índico ou os mares polares do sul enquanto a sombra progredia o movimento da lua era-me sensível diminuía no entanto o movimento do sol mais ou menos doze vezes mais lento a lua e a sombra subiam em conjunto no céu ao mesmo tempo que as estrelas já mais brilhantes mas eu conseguia compreender por este espetáculo mesmo ou por este mesmo espetáculo que esse movimento comum em nada modificava o eclipse eu sentia ao mesmo tempo um pouco do desprezo pitagórico em relação aos homens a nós todos que eu disse que éramos ptolomaicos sem cérebro que creem que a noite sucede ao dia e agora vem a tese dele que é absolutamente extraordinária absolutamente extraordinária a lua e a sombra testemunhavam em conjunto que o dia nunca para a noite nunca para e que é a terra rodando que nos passeia de uma para a outra ou de um para a outra do dia para a noite como o eclipse do sol pela terra que eu vi agora de alguma maneira dura sempre ao eclipse eterno se se encontrar sempre algum observador convenientemente colocado para o perceber assim o eclipse entrava na ordem o eclipse então que nos toca tanto o eclipse da lua que impressiona mais a ele do que o do sol coisa que também acontece com o Antonioni aliás as cenas mais impressionantes desse filme são as cenas do eclipse em que pessoas que saem dos transportes e andam e andam e andam para as ruas estão não sabemos sobre o eclipse mas são sob um céu sombrio e andam e andam e andam e é é muito mais assustador ele diz que é mais religioso a razão dele é mais religioso assim o eclipse entrava na ordem o eclipse então que nos toca tanto o eclipse da lua porque eu creio que o eclipse do sol pela lua produz um tumor principalmente animal ou biológico e eu digo acrescento e agora voltou ao terreno terrestre voltou à nossa experiência perceptiva comum que é o que nós vemos e não o eterno eclipse não vemos a eterna noite nem o eterno dia porque a terra se move a si própria e nós movemos com ela portanto não percebemos que ela se está a mover portanto fechou o parentes retos eu creio diz Alain que o eclipse do sol pela lua produz um tumor principalmente animal ou biológico ao passo que o eclipse da lua desperta um terror propriamente religioso e que toca em primeiro lugar o espírito o frio lembrou-me que estava longe da bem-aventurada Sicília e terminei assim as minhas reflexões é um texto muito bonito agora vamos às sombras eu queria falar das sombras a várias vozes e eu queria terminar com sombras de dois artistas que estão nesta exposição o José Barrias que morreu há um ano e a Luz de Castro e da Luz de Castro eu vou terminar com eles mas o que eu ia falar das sombras para mim a sombra é um acontecimento da infância é uma descoberta da infância é na infância que nós descobrimos que a sombra tem vida própria e o filme do Peter Pan ajuda a justificar isso ele perdeu a sombra dele e a Wendy guardou-a numa gaveta e ele vai buscá-la e quer prender a sombra aos sapatos com sabão mas ela acha que é melhor cozer porque com sabão vai-se soltar portanto há uma vida própria da sombra porque ele tenta apanhar a sombra e a sombra foge para todo o lado assim muito malandro como ele e quando nós na rua quando éramos pequenos e nos deixavam andar na rua onde deixavam muito criança andei na rua sozinha com os meus amigos e as minhas amigas mas os pais deixavam as crianças muito soltas na rua já com 4 e 5 anos era maravilhoso caminhar e perceber que a sombra nos seguia nos precedia e nós tentávamos fazer uma competição correr para ver se a rua se a sombra não nos apanhava e essa ideia é muito forte é tão forte que o Chamissi inventou uma história em que há um homem que vende a sua sombra o Peter Schlemiel portanto a ideia de que a sombra tem uma vida própria mas a sombra também entre os antigos foi sempre associada à morte e o reino das sombras é sempre o reino dos mortos e a sombra está associada ao que não dura não só ao que não dura como ao que está esvaziado ao que está empalidecido ao que perdeu o seu vigor total é uma sombra quando encontramos alguém que está doente nós sentimos que é uma sombra portanto a sombra está associada a uma experiência infantil e ao mesmo tempo está associada à relação com a morte e entre os gregos o reino das sombras o Hades era chamava-se assim o reino dos mortos todos sombras há outros versos mais otimistas do que este em Pindar mas este é muito conhecido que o homem é a sombra de um sonho e nós sabemos que os gregos imaginaram uma irmandade entre morte sonho e sono então há uma irmandade eles são irmãos e a sombra então tem essas duas valências muito opostas e em Dante essas as sombras são em primeiro lugar uma operação poética um gesto poético como é que ele há de falar de todos os que morreram estando a vê-los então tem de inventar um operador que os torne visíveis as sombras poéticas do Dante não são invisíveis não são fumo que é outra tradução possível de Hevel não são fumo aliás no inferno as sombras são completamente identificáveis todas têm particularidades que as tinham das outras não há nenhuma igual a outra e portanto identifica-se este identifica-se o Homero identifica-se o pai do Guido o Cavalcante identifica-se todos identifica-se o Papa X o Bispo Y há muitos paralados no inferno e muitos políticos foi ele que inventou o purgatório foi Dante que inventou o purgatório ao contrário no purgatório as sombras como é um lugar de passagem o inferno não é um lugar de passagem é um lugar definitivo e é um lugar em que a memória vai desaparecer no fundo ele está a dar memória a esses que condenados por ele ou condenados pela religião em que ele acredita nunca terão memória porque ele condena muitos ao inferno incluindo o Papa Bonifácio VII se não me estou a enganar então no purgatório as sombras apesar de ser no purgatório que há o joto etc que há pintura que há música ou casela que há alegria que há dança que há conversa que há os reencontros os reencontros felizes porque é um lugar de passagem portanto estão à espera de encontrar a luz inebriante as sombras só no início há que há uma leve particularização depois as sombras perdem a particularização como se elas o estado de sombra fosse não persistente elas vão se converter em luz mas o corpo de Dante é que faz a diferença na primeira parte no inferno ele tem peso o que interessa é o peso ele cai só ele é que cai só ele é que desmaia só ele é que tropeça no paraíso no purgatório não no purgatório a particularidade que ele tem é a impenetrabilidade o sol não o atravessa ao passo que atravessa todas as sombras é muito interessante do ponto de vista da compreensão do corpo humano isto e da compreensão também das leis dos corpos num lado vence o peso no outro lado vence a impenetrabilidade e por isso há uns que se assustam muito quando veem a sombra de Dante há algumas sombras no purgatório percebem que ele não está morto é o único não está morto e os outros percebem que ele não está morto porque lhe parecem que ele não está morto além disso ele é tão desastrado os pés tropeçam tanto e desmaia tanto etc que se percebe logo além disso ele vem com um morto conhecido Virgílio todos conhecem os que estão no inferno conhecem então as sombras são uma operação poética de Dante para poder ver a sua visão para poder transmitir melhor a sua visão por outro lado tem a ver com o problema da relação entre alma e corpo e com a condenação a purga e a libertação a libertação final portanto tem a ver com a crença na imortalidade da alma não há nenhum espectro em lado nenhum nesta obra as sombras não são espectros ao contrário das sombras gregas e romanas ou das sombras japonesas não são não são espectros não são almas penadas apesar de estarem a sofrer a pena do inferno do purgatório não é uma pena que é como fazer um bom exercício para perder peso uma coisa parecida quer dizer é uma pena que que é que está estudada foi planeada para livrar da luxúria para livrar da avareza para livrar do orgulho etc ele precisa de se livrar da luxúria e também um bocadinho um bocadinho do orgulho um bocadinho da envídia um bocadinho aparecem aliás os animais que lhe aparecem no início são os seus animais não há nada que ele não veja os animais do seu medo do seu pavor ou melhor o seu pavor são animais que o amedrontam não há nada que não se veja ainda da maneira mais concreta nada 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 não há nada oculto é mesmo impressionante quando se lê é uma é uma luxúria de em três versos em dois versos ele inventou uma rima em Tercinas o primeiro verso da primeira Tercina rima com a terceiro verso e o segundo da primeira Tercina rima com o primeiro da segunda Tercina estão a ver até o fim são 14 mil versos o Vasco é o único tradutor que eu conheço eu ainda não lia a do Jorge Vasco Carvalho mas é o único tradutor porque eu lia em inglês e em francês traduções que eu conheço que faz rima seguindo a rima do Dante só que no caso do Dante a rima ondula corre para etc num ritmo que varia e no caso do Graça Moura nós percebemos que é engenho e que é ao mesmo tempo um colete que o prende mas é um colete que contém engenho compreendem é extraordinário perceber isso porque é um tradutor mas a tradução é que eu acho maravilhosa por ter tido essa coragem as sombras de Dante acho que em relação às sombras de Dante deixem-me ver se havia alguma coisa mais que eu gostasse de acrescentar e que depois tivesse pena de não ter dito mas acho que não acho que tudo aquilo que eu vos queria ter dito porque é outras coisas que já vão para outros terrenos e agora vou passar porque estas sombras estas sombras liadas com a morte são temíveis e as sombras no caso de Dante estão todas ligadas com a morte e há umas sombras que não vão conhecer a memória e aí eu ia dizer isso e estava mas depois fui interrompido interrompi a minha própria é que Dante no fundo concede memória mesmo àqueles que condena isso é muito importante àqueles que ele condena ou porque a igreja cristã condenaria ou porque ele condena porque os acham os criminosos ele por exemplo condena pessoas que ele adora por exemplo o Brunetto Latini que era o seu mestre acusado de sodomia portanto era homossexual está nos sodomistas sodomitas mas aquilo tem lá uma tortura muito grande mas ele anda aos saltos por ali todo contente o Brunetto Latini que vem ter com ele e reconhece-o e o Dante fica numa felicidade total e a correr vai muito contente para a tortura outra vez portanto a imagem de Brunetto Latini é de um homem de um amor à vida sem fim e outro é do da Francesca o Paulo Malateste é Francesca da Rimini acusados de adultério eles iam a dar um beijo e veio o marido dela e matou os dois o irmão dele e matou os dois portanto eles não chegaram a cometer o adultério mas estavam quase tocaram-se e estes vão para o céu fora são arrastados por um vento e são os únicos que estão abraçados um ao outro nunca se desabraçam e vêm ter com ele e dizem animal gracioso o que é que estás aqui a fazer é muito bonito que em vez de ser humano gracioso diga animal animal é o ser vivo nos gregos era zoona é animal não é um animal é ser vivo tu que respiras porque é que estás aqui eles percebem que ele é um animal que é um ser vivo e ela é que conta a história toda e Dante como conhecia muito bem aqueles casos por experiência própria desmaia porque ele não aguenta aquela história portanto ele ele não os vê voltar mas eles estão sempre abraçados são os casos mais extraordinários do inferno para além de outros dos suicidas também mas agora queria falar então de umas sombras felizes muito felizes que talvez tenham a ver com a morte porque isso não depende da nossa vontade e nem da vontade da Lourdes Castro nem do José Barrias mas tem a ver com outra coisa logo eu vou ler um texto do Benjamin que se chama Sombras Breves a Lourdes Castro conhece muito bem este texto porque ela conhece todos os textos quase que há sobre sombras por volta do meio dia as sombras não são mais do que negros ângulos agudos ao pé das coisas preparando o seu retiro silencioso inadvertido inadvertido na sua toca no seu segredo é maravilhoso isto dizer que a sombra vai para a sua toca o que eu acho que a Lourdes Castro faz é que tira-o da toca através do perfil por um lado é muito interessante que aqui a sombra tem a ver com o perfil é uma invenção maravilhosa isto quer dizer havia muitos perfis antes da invenção da fotografia mas ela transformou isso num gesto artístico que não existia antes acho-se isso muito apaixonante não é só apaixonante é o lado profundamente ligado à infância da Lourdes Castro que fazia romper e o Dante tem um texto muito gínico que diz que os seres humanos só podem fazer uma coisa quando querem conhecer que é fazer um perfil não há mais nada nós não podemos dar aquilo que em grego se chama parem o rima ele cita por isso é que eu estou a dizer se não era muito snob da minha parte como é óbvio e ele também não sabia grego mas sabia aquela palavra e outras mas sabia aquela que é a carne nós não podemos dar a carne só podemos desenhar quer seja na história na filosofia na poesia na arte só podemos fazer um esquiço fazer um perfil portanto ele está a dizer que é é a hora do Zaratustra é a hora sem sombra o pensador do meio-dia da vida no jardim de verão está a citar o Nietzsche pois é o conhecimento que dá as coisas do seu perfil mais agudo como o sol no seu zénit mas no caso dela eu acho que as sombras derramam do seu silêncio e saem da toca para se dizer não é? e propagam-se como um segredo que quer ser comunicado no caso do José Barrias eu escrevi um texto sobre o José Barrias para um livro que se chama Escrever com a Luz e que tem a ver com as sombras e tem a ver também com com as invenções da infância mas depois tem a ver do ponto de vista concreto e real da obra do Barrias estas obras têm a ver com estas estas obras de 77 que estão ali e imaginem que eu passei por ali como um cão porque vinha vindimada da primeira vez que vi a exposição e depois quando voltei porque nós vamos andando porque somos chamados por isto e por aquilo e ela está do lado esquerdo oculta pelas coisas que nós estamos não está oculta mas está o nosso olhar oculto portanto foi uma grande descoberta quando eu vim a prissegue é bom regressar quando se regressa vê-se aquilo que não se teve oportunidade de ver da primeira vez está muito bem montada na verdade a primeira obra chama-se Princípio de Sombra em 1970 uma aplicação fotográfica sobre o papel muito pequenina 5,2 por 8 mas depois durante toda a vida ele esteve a fazer reproduções fotográficas daquilo fotocópias em que a imagem foi sujeita a um tratamento especial constantes mudanças de escala desenhos a carvão a grafite e é uma maravilha porque é uma sombra dele é uma sombra dele que tem a ver com os gestos dele e que tem a ver com a máquina fotográfica que ele está na qual ele está com a qual estaria a fotografar mas é um movimento que não é só de um fotógrafo é um movimento também de uma criança que está a cenar e é um movimento para entrar na vida e para continuar e ele fez variações por exemplo fez Polaroid fez fotografias Polaroids alheias fez fotografias de pinturas alheias e mudou a escala e alterou através do desenho também fez um vídeo no caso do Villering das Furnas que também tem muitas quer dizer que há uma espécie de um puzzle alquímico na obra do 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 Barrias com as sombras e que nestas duas é muito engraçado porque nós temos de estar a olhar com ele primeiro há um perfil há um perfil que é uma dobra no segundo e no primeiro há claramente uma sombra maravilhosa produzida por um corpo uma sombra longa e é preciso estar com muita atenção a ver como se as sombras se nós olhamos muito de repente elas também oscilassem não é? o fumo delas desfazia-se quase ficamos por aqui obrigada bom, eu tinha uma questão que é mais uma um dos aspectos que eu achei mais maravilhosos na sua na sua conferência é essa distinção que de facto é possível estabelecer e com os vários exemplos que a Maria Firmina nos trouxe entre uma variação da relação com a luz passa com a própria idade e os vários exemplos desde a situação que fez do Goethe eu acho que também se encontra no Benjamin que o olhar da criança o olhar da infância é profundamente muito mais puro mas o que é que se passa para que isso efetivamente se se perda o que é que o que é que é se é uma consequência do pensamento num constrangimento da vida coletiva o que é que faz esse desfazer dessa obrigada obrigada Sérgio eu acho que o que faz é a submissão às finalidades da vida a submissão quando é muito grande quer dizer a vida tem finalidades planeáveis sem as quais nós não sobrevivíamos mas quando isso toma a dianteira de tal modo que mais nada conta só temos medo de deixarmos escar os dedos não tenha dúvidas por outro lado os artistas e os poetas sobretudo todo o género de artistas que eu distingo dos poetas porque os poetas têm a ver com uma coisa que sai pela boca que não precisa de nenhum instrumento portanto é a diferença só há musas da poesia não há musas da pintura nem da escultura eu acho que tem a ver com o corpo com essa coisa imediata de um sopro que sai eu acho que os artistas são em grau maior ou menor inadaptados às à submissão das construções próprias das finalidades da vida e essa insubmissão pode notar-se logo na escola não é? ou não mas há casos em que se nota na escola e há casos um pouco mais duros mais em que a pessoa em questão sofre mais porque acham que ela é diferente ou não percebe por exemplo uma pessoa com uma criança que não percebe algumas coisas às vezes não percebe justamente porque está a pensar com muita atenção numa coisa que acabou de ver e como a educação hoje em dia não gosta de pessoas que veem nem que ouvem está tudo mais estragado ainda no meu entender eu acho que é muito mais difícil ser artista hoje em dia porque também o mundo da arte está muito mais submetido aos constrangimentos às finalidades da vida com o mercado tão acelerado e com todas as instituições ligadas à arte tão ligadas ao mercado portanto que o velho tenha medo de deixar buscar os dedos é uma consequência de se ter tornado velho mas também é uma consequência de se ter submetido excessivamente aos constrangimentos às finalidades da vida mas também se deve acrescentar que às vezes mesmo os que não se constrangem como é o caso do Herbert Welder às finalidades da vida falam como um velho e isso é muito forte porque isso torna a poesia da morte sem mestre a poesia de um homem que não está preparado para morrer sabe que vai morrer sente-se moribundo e escreve a elegia de um burro por exemplo se lerem esse poema ficam a saber os constrangimentos a que ele submete e ao mesmo tempo o rebentar o estilhaçado desses constrangimentos na velhice é como um velho que teme queimar os dedos e põe a mão no fogo à mesma ele é esse tipo percebe? e o artista acho que isso continua digamos que por exemplo o diletante a palavra diletante eu não quero ofender nenhum diletante que esteja aqui sinceramente mas o diletante às vezes até passa por boa fama o Goethe diz uma coisa sobre o diletante terrível mas absolutamente terrível o diletante é aquele género de artista que diz assim ai, olha vai ver vamos ver mas eu ainda não acabei e sabe o que é que o Goethe diz? mas é que há um grande malentendido é que o diletante nunca começou há no artista uma coisa que nós não sabemos definir o tal je ne sais quoi do Leibniz que era para a beleza mas nós podemos aplicar ao artista que tem a ver seguramente com não regresso à infância porque não se regressa à infância nós podemos ir à casa dos nossos avós à qual não voltámos mas isso não nos faz regressar à infância nenhuma a infância é uma persistência não é um regresso persiste e persiste em alguns aspectos de distração de rispidez nem sempre é simpático nem sempre é simpático essa persistência de falta de atenção de alguma pequena excentricidade ser um pouco louco como diz-o não ser muito porque se é muito não escreve poesia é pouco é romper de vez em quando para não morrer de fome tem de ser de vez em quando os constrangimentos das finalidades da vida acho que é isso o Benjamin que tinha uma ligação com a infância muito profunda disse isto que eu acho que é não se pode dizer melhor a infância é capaz as crianças são capazes de fazer uma coisa que os adultos não são capazes que é lembrarem-se do novo da novidade em relação ao novo os adultos só têm surpresa a infância tem aderência adesão imediata portanto os adultos caracterizam-se por não se poderem lembrar do que é novo só acham olha que estranho agora não é assim é assado a criança absorve é afetada absorve e torna aquilo logo um objeto simbólico faz parte logo do universo dramático em que ela está a brincar assegura logo o lugar àquilo isso é fantástico as crianças não fazem uma verdadeira distinção entre realidade e ficção eu não sei se é bem isso o que as crianças acham é que está tudo vivo porque não fazem essa distinção não é possível fazer a distinção entre ficção e realidade para uma criança mas a criança pouco a pouco tem graus ela percebe também que está a fazer de conta fazer de conta é um dos privilégios do ser humano como o uso de uma máscara é um privilégio o Benjamin também diz uma coisa fantástica que a máscara não é só uma ocultação é também uma delimitação de uma turbulência é que há uma coisa o nosso rosto é um uma coagulação de turbulências de coisas difíceis coisas fáceis de desejos de meses etc a máscara é como uma espécie de desenho que se fez à volta e não deixa a turbulência exceder-se dá-lhe um nome fica Édipo por exemplo Édipo Rei é um género de turbulência a história da vida daquele homem e portanto os gregos eu não estava a pensar nos gregos mas eu interpreto como uma coisa muito forte de encontrar-se com a tragédia com a tragédia grega e com a máscara como os gregos usavam que é na verdade a fixação de uma turbulência a fixação de uma de uma relação entre desastres e ignorância que é a nossa vida não é? Ignoramos o dia de hoje e o dia da manhã e o dia de ontem esvaiu-se mas ele pode continuar a nós desde que nós não vamos à procura dele voluntariamente a distinção entre memória voluntária e memória involuntária que o Benio faz é muito importante e vem do Proust e vem do Proust portanto a memória voluntária é aquela em que a coisa vem ter comigo quando eu vou ter com a coisa a Luísa Borges diz exatamente a mesma coisa quando eu vou muito esforçadamente ter faço história história mas não a história do Benio a história é uma disciplina então eu vou esforçadamente reconstituir com uma pretensão ficcionada de reconstituir como é que se reconstitui a vida só cacos só há cacos restos dispersos ossos que é o que dura mais para além do nosso corpo e cinzas guardadas numa urna é disso que a história trata mas há uma ficção histórica para que isso fique um pouco adoçado fica pacificado alguns autores não pacificaram o caso de Benjamin ou o caso de Vabug não pacificaram o historiador para Vabug é um ser em perigo é uma bela compreensão justamente porque penetrar no reino dos mortos e ficar ileso não é fácil não é fácil o reino dos mortos que é uma imaginação nossa porque eles nunca tiveram mortos tiveram sempre vivos quando estavam depois de mortos não estão nada como diz o Correlat os mortos não sabem que estão mortos isso é que é o grande problema na verdade os mortos gregos sabiam que estavam mortos aqueles sabiam que estavam mortos e depois vem o Ulisse e diz ai rei das sombras ele diz qual rei das sombras eu preferia ser criado o meu porqueiro a ser rei das sombras mas ele sabia ele tinha consciência o judeu Correlat não os mortos não sabem que estão mortos a ignorância de estar morto talvez seja a coisa mais terrível bem eu não queria acabar assim portanto quer dizer que é vida é estamos todos vivos aqui é surpreendente ouvi-la é injecutável muito obrigada eu vou ter que sair porque tenho uma mãe velhinha é um chanusque tenho que obrigada não sei se há nada uma pergunta eu só queria perguntar obrigada mais uma vez por esta magnífica palestra mas quando estava a falar das crianças eu lembrei-me do trecho do rebelo onde ele eu não vou citar claro é um pequeno texto mas onde ele diz as crianças não têm medo da chuva abrem-se é maravilhoso sim pisa umas poças d'água é verdade com toda a gente a dizer não se pisa as poças d'água só uma coisa que se pode pisar são as poças d'água porque elas duram pouco não é obrigada muito obrigada aplausos aplausos Obrigada.